a isenta anuidade ligando na central onde mostrou aqui então assim é um cartão que é teoricamente é fantástico perante o que tem no mercado hoje dos cartões co-brand que tem hoje que são parceiros ele se torna um dos maiores cartões do país e agora tem que saber usar ele e usar todas as técnicas para ter esse cartão e bater a meta o Rodrigo Cardoso Leandro só comente sobre o azul Visa Infinity vale a pena mesmo quantas lives eu já fiz desse cartão quantas lives eu já falei desse cartão aqui e há quantos anos nós temos cartão e quantos blogs nós fizemos desse cartão e eu não vou ganhar tempo com ele que já temos vários vídeos explicando passo a passo tudo como funciona não tem cara se não segue o canal é só assistir os vídeos da playlist porque a a dúvida tá lá no cinco mil vídeos nós temos no playlist temos no blog e agora de antemão esse cartão esse cartão aqui ele tá entre os eu já falei várias vezes também eu peguei meus seis cartões que eu ficaria com seis cartões e não abro mão que é esse cartão o dunks é o unicis prime só não deram limita e o limita né e mais um cartão aí que seria o completo esse cartão ele o Visa Infinity Azul é um cartão assim que hoje no como eu falei não eu não conheço e olha que eu pesquisei bastante eu não conheço um banco um banco americano que entrega três passagens cortesia de graça aí a pessoa fala assim a mas para ganhar uma passagem cortesia tem que gastar 200 mil é 200 mil reais por ano e para você ganhar 100 mil pontos americano você é obrigado a gastar 50 10 mil dólares em seis meses de cartão para ganhar 100 mil pontos aqui você vai ganhar uma passagem cortesia mais os pontos do cartão e para você ganhar uma passagem internacional com executiva de graça é 50 mil pontos qualificáveis mais uma passagem cortesia grátis nacional uma internacional pontuação de 4.5 5 25 internacional pontos que nunca inspiram carrega a categoria diamante que é a maior do grupo do do programa se tudo isso não valer a pena o que que vale a pena porque hoje no o que eu conheço de banco e talvez no mundo é o único cartão que entrega três passagens cortesia grátis com duas executivas de graça te dá acesso ilimitado a sala VIP da Azul ilimitado acesso a sala VIP do BRB de co-work congonhas dois acessos dragão pés para cada cartão cinco adicionais gratuitos e isenta anuidade ligando na central onde mostrou aqui então assim é um cartão que é teoricamente é fantástico perante o que tem no mercado hoje dos cartões cobrei de que tem hoje que são parceiros ele se torna um dos maiores cartões do país agora tem que saber usar ele e usar todas as técnicas para ter esse cartão e bater a meta se você tem esse cartão e você deixa ele guardado você tá ferrado o que o ideal desse cartão é o que é você ganhar a passagem cortesia grátis o ele só vale a pena se você realmente pegar a passagem cortesia dele grátis se você não pega a passagem cortesia não vale a pena né se você tem ele e não bate a meta ele não é um bom cartão é o dele para poder juntar pontos com a azul apenas não vale a pena anuidade em 1.200 talvez você nem viaja tanto para usar a sala VIP né agora se você consegue bater os três eixos dele ali ou pelo menos os dois e você retira todo ano uma passagem cortesia grátis uma espelho grátis e uma do diamante grátis poxa vida a pessoa que vai com você de graça é fantástico acho que fala assim a mais azul ela infla as passagens o cara vamos lá a companhia aérea no brasil todas elas estão quebradas elas recebem dinheiro do governo já expliquei para vocês isso é essa como você imagina o cara tem um cartão desse e eles darem para o cliente três passagens de graça e aí para ir para lisboa por exemplo eles colocam a 70 mil reais 70 mil pontos para lisboa 70 mil pontos para lisboa duas passagens de graça da esposa por exemplo ida e volta 70 mil você tá falando o seguinte ó se a passagem fosse 76 mil pontos dividido por dois 38 mil para ir 38 mil para voltar no entanto você ganhou executiva e volta então 76 mil vezes dois das 152 mil pontos da azul um exemplo tá isso daqui dividido por quatro nós estamos falando 38 mil pontos para ir 38 mil pontos voltar por quê porque o acompanhante vai de graça se 752 mil pontos por dois ou dividido por quatro da 38 desses 38 duas é executiva aí você imagina como uma empresa dessa consegue sobreviver uma tiragem de um milhão de cartões é vamos falar que 80 por cento bate a meta e como ela sobrevive desse jeito é difícil então teoricamente nota ela vai inflar realmente a as minhas milhas para poder viajar no entanto o nosso dever é o que procurar as passagens mais baratas igual a gente procurou para o orlando 75 mil milhas é forte lá o dedeio 76 mil milhas o ano passado eu emiti pela lisboa 76 mil milhas então eu peguei 76 com com executiva com acompanhante de graça então assim é uma coisa é surreal né e o bom dele que ele te dá duas executivas de graça duas executivas de graça e eu já expliquei várias vezes eu não sei onde que vocês estão vivendo o que muitos exigentes entende que eu falo porque cara eu tenho esse cartão desde quando lançou praticamente se tem alguém que sabe desse programa sou eu eu não era cliente do pão-de-açúcar que pulou para o dunks agora que pulou tudo azul eu tô com esse cartão desde o início né e eu emito executiva desde quando lançou eu tô na terceira fase e enquanto vocês estão na primeira com a terceira fase E aí 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 Obrigado.